Apresentando o Volkswagen Gol, ano 2011, modelo 2012, na cor cinza. Capô, ponto com riscos. A porta traseira lá do direito, ponto com risco. Para choque traseiro lá do direito, com risco. Porta traseira, lado esquerdo, com riscos. Porta dianteira, lado esquerdo, pontos com risco. Porta traseira, lado esquerdo, 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 com risco. Obrigado.